Como eu fui bobo Achei que eu era seu amor Eu era traição de outro Era pra eu tá chorando Bebendo e fumando Mas eu quero de novo Eu nunca entendi o perdão Pra uma traição Quem ama não precisa procurar Outro colchão Eu não quis ver Pena que eu vi Na sua foto o comentário Coraçãozinho Entrei no perfil Dei de cara com aliança E seu arroba na bio Como eu fui bobo Achei que eu era seu amor Eu era traição de outro Era pra eu tá chorando Bebendo e fumando Mas eu quero de novo Como eu fui bobo Achei que eu era seu amor Eu era traição de outro Era pra eu tá chorando Bebendo e fumando Mas eu quero de novo Eu não quis ver Pena que eu vi Na sua foto o comentário Coraçãozinho Entrei no perfil Dei de cara com aliança E seu arroba na bio Como eu fui bobo Achei que eu era seu amor Eu era traição de outro Era pra eu tá chorando Bebendo e fumando Mas eu quero de novo Como eu fui bobo Como eu fui bobo Achei que eu era seu amor Eu era traição de outro Era pra eu tá chorando Bebendo e fumando Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo